o salve rapaziada sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal partilha de hoje vou estar jogando de Zoyun tá partilha no vídeo vocês me pedem bastante para trazer ele eu já trouxe no canal mas vocês amam esse mago né e é isso mano eu também gosto dele eu achei bem forte na real bora para o vídeo mano galera primeiramente mago que gasta mano e tem dano passa essa botinha aqui ó botas de arcano essa bota é muito importante para mago na rotação tá então não esquece cara não é troll essa bota é muito boa essa bota para ele não faz bota de arcano fechou outra coisa eu acho que eu já falei isso no outro vídeo mas eu tava meio sumidão mas é por um por bons motivos tá e para quem ainda não comentou aqui comenta cara porque hoje né hoje a noite você tá vendo esse vídeo hoje quarta-feira se eu não me engano hoje à noite tem uma reunião muito importante que a galera do rock velho então vou tá falando com os caras lá vou tá falando com a dm vou tá falando com desenvolvedor eu acho se eu não me engano e não é isso cara comenta aí vai ser bom para vocês bom para mim se você tem alguma dúvida alguma curiosidade sobre o jogo já deixa aí nos comentários não esquece e é isso cara e é isso e para quem tiver chegando novo aqui já se inscreveu no meu canal eu vou me engano e eu vou torcendo lá para baixo porque que eu vou lá para baixo e eu tenho que forçar a linha fraca do jogo qualquer linha fraca do jogo bot lane Eu tenho a chance de eu matar esse cara Esse cara me matou, velho Caraca, mano Aonde que esse DC foi, cara? Que ódio Cadê o nosso jungle? O que que eu não... Ah, eu como que ele não matou Tava na dúvida aqui Se eu tivesse de útil, eu matava aquele DC, moleque Matava muito Beleza Se eu consegui pegar o maquio ainda Será que ele mata? Mata nada Quase muito Nossa, olha o dano desse ruio Ah, é que ele toca pra cima, né, mano? Deu jeito também E tomar um cuidadão, né, mano? Porque tem um mago muito chato Um jungle muito chato lá, né? Aí, esse cara aqui, ó Tá vendo? Esse cara é bizarro, velho Consegue chegar em mim muito fácil, tá ligado? Vai com calma A única coisa que eu tenho pra sair vivo dele É a habilidade 2 Quer dizer, é a habilidade 1 Consegui pôr ele pra trás De resto é pedir pra morrer O cara tá invadindo aqui Mas acho que não tem muito o que fazer, não Você pega ali, mas não tem o que fazer, não, cara Me dá um jungle aqui, ó Beleza Cara, a gente tá tomando uma pressão fudida, moleque Certo Vou dar mais uma rotação lá pro bot Garantem, hein? Garantem, né? 2v1 Acho que vocês conseguem Desenvolvam, pô Ah, os caras givou, mano Nossa, mano Os caras givou e um morreu ainda Era só eles continuarem batendo Pegarem o objetivo e serem vazados Eu não entendi o que esses caras fizeram, não, mano A proteção das torres caiu Catapultas liberadas Nossa, não, não, isso não Mano, esse Kong aqui Com essa vida é meio medonha, né? Beleza, limpei ali Os meninos estão bem avançados O jungle estava ali por ali Que eu já tinha visto ele mesmo Caraca, mano Se esse jungle não for farmar a jungle dele Ele vai ficar muito atrás, né? Ele está grudado aqui na lane, velho Use a sua mente, não seus músculos Vai, filho Farma sua lane aí Seu jungle Se não ele vai ficar muito na desvantagem, tá ligado? Então ele tem que aproveitar Farma a jungle, mano Enquanto ele não está tomando pressão Já está vindo a muito me esperando Mas O cara estava lá me esperando Vocês viram, né? Eu vou Eu vou direto para esse item aqui, mano Ganhei meu speed Depois eu vou meter o corta-cura, tá? Corta-cura nesse mago aqui é muito bom, velho Eu curto muito fazer corta-cura É muito nobre vocês fazerem fila E marcharem para a morte desse jeito O cara está puto já, mano Vou voltar lá para baixo Cara, eu só não quero que o jungle me pegue, tá ligado? De resto Durava quem estava aqui, moleque Olha o jungle aí Agora ele deve estar bravo, mano Eu vou perder o mid, tá? Não tenho o que fazer não Não dá tempo de eu chegar Dá para levar isso aqui, mano Primeiro eu já perdi o mid, tá? Não tenho o que fazer Beleza? Eu não conseguiria voltar, tá, galera? Eu não conseguiria voltar O que eu tinha que fazer aqui Era forçar essa linha aqui Uma coisa que vocês repararam Eu fiz a botinha arcano Eu não fiquei sem mana em momento algum Repararam isso? É isso que eu falo para vocês, mano É muito importante saber usar os itens, tá? Muito importante Aí, tá mandando aí, poxa Beleza, o jungle tá aqui Eu falei, cara, mas eu não sabia Qual que ia ser a jogada dos caras Eu falei que ia saber Eu vou me garantir Caraca, mano Esses caras são chatos, hein, moleque Sua corre foi destruída Já tá na moita aí, sei lá Ai, mano Que complicado Esses caras são muito chatos, velho Esses caras não saem de pé, mano Beleza É, a hora que eu terminar Esse fluxo aqui O meu dano vai aumentar muito Minha velocidade de movimento também Beleza Cara, eu tô aqui, não? Ah, de onde que eu tô somando? Ah, entendi Isso aqui, eu tô com uma traxilão Entendi Arroba tudo aqui, cara Ela tá espintando lá Mas acho que ali você defende, né? Ah, mano, mentira Que tem esse cara aqui, velho Ah, mano, por que que tinha o cara aqui, velho? Onde esse cara veio, mano? Pô, não precisa atenção no mapa, não, velho O cara veio trolando, tá ligado? Trolei demais, mano Nem vi de onde esse moleque veio Vou meter um corta-cura agora E o corta-cura vai ser bom contra o Kai Vai ser bom contra o Ho-Yu Ele já vai buildar roubo de vida já, já, mano Ah, o mago de lá já fez corta-cura O mago é inteligente, mano Ele é inteligente porque ele já fez corta-cura, né, mano? A gente tá com uma Kaiya no time E roubado o Kaiya Acho que os caras estão aqui, né? Ah, falei que os caras estavam ali embora E que sabia já Eu tô dando dano já, né? Tá bem legalzinho, meu dano O problema tá sendo mesmo... Notação, né? A gente tá trolando demais a notação Tem um flash Mas tem três negros aqui, mano Vou fazer o quê? Tem o que fazer, pô Olha isso, mano Olha o dano desse cara, velho Sua torre foi destruída Não consegui nem clicar, mano Eu não consegui nem clicar Recuado E vai dar ruim aqui do lado, velho Matou Caramba, até peguei um ali, velho Nice 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 O Lee Bang, ele tá bem forte, mano O cara tá bagaçando ali, mano Acho que se o Kong Ming O suporte desse já vai dar bom Ele se leva lá em cima Consegui chegar bem a tempo Sério, 530 pro meu item Pode ser que tá ficando forte Meu Deus, cara Onde você foi, moleque? E o cara voltou base, mano? Aí é troll demais, velho Já era pra ele tá lá faz tempo, pô O cara voltou base Sendo que tinha... Será que ele tava sem, mano? Impossível, mano Mas ele tá com botinha Ele tá de puta, não? Entendido Ah, mano Ele botou base por quê, cara? Pô, ó o tempo que ele perde, mano Não briga, cara Não briga, mano Só faz aqui, por favor Bate aqui, ó Sacanar isso aqui, velho Aí deu uma drogadinha, tá ligado? Olha aí, otário De leve-se Eu tinha corta cura, né, mano? Corta cura, acaba com a passiva dele Fazer um báculo? Mentira, vou fazer Cadê? Cadê esse item aqui? Eu sabia que ele tava aqui Mano, eu acabei o turno errado Mas eu sabia que ele tava ali, velho Por isso que eu já cheguei jogando fogo Olha o dano que eu dei nele Cola em mim, cola em mim, cola em mim Pô, matamos lá na bag Olha o dano, cara Olha o dano na DC lá, mano Ele fica lá atrás, né? Porque ele não tem nem o que fazer, velho Já era, mas acho que tamo com o debuff Não dá pra fazer não, né? Será que dá? Não dá pra fazer não, pô Ele bem que tava lá do outro lado Ai, mano, aí é fogo Ele bem que ele tava espetando, mano Aí a gente vai perder o jogo com essa play, tá ligado? Não tem o que fazer não GG, mano A gente perdeu o jogo por causa dessa play, tá ligado? O Newbang, ao invés dele rotacionar com a gente Ele foi roubar a jungle, velho Isso aí foi bem troll, velho Porque se ele estivesse lá A gente matava o Kai Talvez não matasse o ADC Mas a gente matava o Kai E ainda conseguia pegar o Lord, tá ligado? Infelizmente não deu A partida foi essa Espero que vocês tenham gostado Deixa um likezão Um comentário aqui embaixo Tamo junto Valeu e é nóis, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau